Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a bordo. Meu nome é Flânio, sou a comandante deste voo. E hoje temos a honra e orgulho em dizer que a Azul está transportando a vacina contra o Covid-19 aprovado pela Anvisa. Isso faz parte do nosso compromisso em ajudar o Brasil e garantir a saúde de todos nós e levar esperança para todo o Brasil. Pela atenção, obrigada. Nosso tempo de voo será de 40 minutos. O Curitiba está com o tempo bom e a gente está com a gente.